É uma historinha meio complicada, né? A minha cidade é uma cidade pequena Fica encravada, né? Na região do Trizal O que me fez vir pra cá Uma falta de oportunidade na época Trabalhava na roça, trabalhava com Trabalhava com meus pais, com minha família Aí chegou a oportunidade Trabalhando na olaria O companheiro falou Meu primo tá vindo pra São Paulo Tá chegando em São Paulo essa semana E eu tô indo pra lá Eu falei, eu vou com você Aquilo tá ok, com 19 anos Meu pai falou, pô, você tá louco Você tá indo pra São Paulo Eu vou, volto com dois anos Tô aqui a 40 Eu tomei um susto quando eu fui em 2008 Chegar na minha cidade e ver 500 casas populares construídas na minha cidade Hoje você passa na cidade Você vê uma cidade com Que a população não cresceu tanto Hoje deve estar aqui com uns 10 mil habitantes O município no geral Mas você vê Uma cidade estruturada com um bom comércio Com atividade Não só aquela atividade pastoril Que era quem tinha sua rocinha Pra criar suas vacas, vender e ter seu leite Hoje você vê indústria de laticínio Se vê alguma coisa cresceu Então O patamar de vida daquele pessoal de 1974 Acho que não existe mais Hoje o pessoal tá em outro patamar Totalmente diferenciado Nós tomamos muita porrada Pra construir isso E dói A gente vê Seres humanos Como uma meia dúzia Com sentimento de ódio Dizendo que Que o PT é eleito Que o Lula é eleito Que a Dilma é eleito Por causa dos morros de fome Do nosso destino Mas esquece Que a força nordestina É muito maior Do que o ódio De alguns que traz